46 pilotos vão estar à partida para a 51ª edição do Rally Vinho Madeira. Tal como a RTP Madeira avançou, Jean Domenico Basso não participa, assim como Luca Betti. Naturalmente, dificuldades não só do logístico, que é dele, também da Abar não estar a fazer o Campeonato da Europa. Não foi possível, apesar da diversa insistência que ele nos fez e da vontade em estar aqui presente, tal não foi possível. Não vamos ter a presença do Luca Betti, que é um piloto italiano também, que teve um acidente agora no Rally da Turquia. O atual líder do Europeu, Luca Rossetti, será o número 1. Ioan Inan, líder do IRC, é o número 2. E Chris Mick, o número 3. Ainda quanto a nomes sonantes, Ian Coupecchi será o número 6. O atual campeão nacional em título, Bruno Magalhães, é o número 7. E o madeirense, Bernardo Sousa, é o número 8 de porta. Vitor Sá é o décimo primeiro a sair para a estrada. Somos dos rallies do Campeonato da Europa e do IRC, com mais pilhotos à partida. Quer dizer que as outras provas têm andado à volta dos 40, 35, 40. Apenas o rally, o Deeper na Bélgica, é que teve mais inscritos. Quer dizer também que todos os vencedores deste ano de rallies do IRC, com exceção do Micor Voinan no Monte Carlo, vão estar na Madeira, o que nunca tinha acontecido antes numa prova do IRC. Dia 30, as restantes viaturas em par com o caminho da Madeira e a escola oficial parte no Armas no fim de semana. Segundo a organização, tem sido de grande o interesse manifestado por pessoas fora da Madeira em assistir o rally vinho Madeira e são inúmeros os pedidos chegados à organização.